Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Pra o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móbil Delvac Se tem movimento, tem móvel Olá, bom dia Como sempre, rodando E hoje estou aqui em mais uma grande feira agrícola Feira agrícola que esse Brasil vai Que vai crescendo por tudo quanto é canto E a gente como mexe muito com o transporte O agro e o transporte estão sempre juntos A gente está sempre junto nessas duas tocadas Aqui você vê que tem as montadoras Aí tem o pessoal que mexe com agricultura, semente Implementadoras, pessoal de pneus E o pessoal visitando tem que ter vontade E claro, a gente tem aqui esse mundo conjunto Que é o transporte e também o agro O transporte hoje roda muito em cima do agro O agro precisa muito do transporte Mas os modais vão mudando Está vindo ferrovia, hidrovia e muito mais A gente vai acompanhando tudo isso daqui pra frente Nos próximos meses, anos que a coisa vai mudando Que se trata de matriz, né? Principalmente do agro, grandes distâncias E grandes volumes de produtos com baixo valor agregado Mas no programa de hoje vocês vão ver com a gente Essa empresa está fazendo teste com 30 veículos elétricos Entre VUCs e Vans É a contribuição do transporte para o meio ambiente E este é só o começo Hoje é um dia especial A turma vai dar uma voltinha agora Pra conhecer a linha de produção da Móbil Vamos acompanhar a gente? Bora lá! Isso e muito mais Recados, dicas, alertas, flagras A oportunidade do trecho e muito mais E claro, nosso quadro parceiro de estrada Móbil do Elvá Que está presente também nas feiras agrícolas Legal? Vamos acompanhar a partir agora? Vamos botar o Pé na Estrada Aqui e na rodovia Bora! Hoje é um dia especial Pra gente que trabalha no Pé na Estrada Pra turma da Móbil Que nos faz parte aqui Que está com a gente o tempo todo Aqui a Móbil E também pra alguns parceiros Que são os embaixadores da Móbil É o caso do Léo Que está na motocicleta É o caso do Rubinho Barrichello Que está no automóvel E a gente do Estrada Do Pesado E a turma vai dar uma voltinha agora Pra conhecer a linha de produção da Móbil Vamos acompanhar a gente? Bora lá! Começamos pela área externa da fábrica A movimentação de caminhões Que chegam carregados de insumos Pra produção de lubrificantes E também derivados É muito grande Também é grande o número de caminhões Que chegam pra carregar Os produtos já prontos No balsider Ou também em grandes tanques Como esse aqui Que levam os produtos a granel Lubrificantes Graxas E outros produtos Móbil pra todo o Brasil Além da América do Sul Vamos conhecer O parque de tancagem O reservatório Aqui da MUV A empresa responsável pela Móbil E aqui só entra quem é autorizado Já que estamos aqui Veio um convite pra gente subir em um dos tanques E conhecer toda a área da fábrica E a beleza do local O Rafael que nos recebe aqui Vai dar uma Pra você que tem curiosidade Saber sobre óleo lubrificante Capacidade Tudo isso Como é que isso chega Se o óleo vem daqui Vem de fora Enfim Ele tem umas informações boas pra nós A respeito da planta Rafael Nós estamos aqui em cima de um tanque grande Já que eu não sei quantos mil litros Cabe aqui dentro Mas no geral Entre todos os tanques que tem aqui De petróleo bruto E depois já processado Qual a capacidade de botão? Então, Trocão Aqui a gente tem aproximadamente 87 tanques Isso dá uma capacidade total De armazenagem Em torno de 100 milhões de litros Aqui de óleo básico O óleo básico Ele é uma das matérias-primas Principais do óleo lubrificante acabado O óleo lubrificante Ele tem ali 90% Aproximadamente de óleo básico E 10% ali Entre aditivos E outros componentes A gente recebe esse óleo básico por navio 80% do nosso volume Ele vem via O regime aquaviário O navio abastecendo a gente Isso vem do Brasil E vem de fora também? Isso vem de fora Isso vem de fora 100% dos navios que a gente recebe Vem de fora A maioria dos Estados Unidos A gente também já recebeu O navio da Europa Da Ásia Então a gente A gente está meio que conectado Globalmente Através do nosso porto Bom, depois que essa matéria-prima A gente armazena no tanque A produção tem uma programação Essa programação Ela é muito variada Dependendo da fórmula Que a gente está produzindo Mas funciona mais ou menos assim A gente tem uma receita de bolo Já aprovada E a gente vai consumindo Esse óleo básico dos tanques E aí esse volume É muito variado Essa velocidade Esse volume é muito variado De acordo com a fórmula Depende do mercado Mas é basicamente isso A gente puxa esse óleo básico Desses tanques Junta com os aditivos E outros componentes Que vão lá na fórmula final Do óleo lubrificante Dos tanques Vamos agora para o pier Onde encostam os grandes navios Que vêm carregados de óleo base Para a produção de lubrificantes E derivados O navio encosta aqui Está vendo esse duto aqui São as primeiras entradas Que vai abastecer aqueles tanques Que nós já falamos aqui a respeito Cada navio que encosta aqui Hoje, ultimamente Você tem ideia Da quantidade que eles vêm Trazem Quanto navio por mês Ou por cada três meses E qual é o volume anual A gente opera aproximadamente Oito embarcações por mês Aqui no nosso cais Esses navios Tem navios que trazem Aproximadamente Quinze milhões de litros De óleo básico Mas tem navios que trazem Uma carga menor Isso depende de onde Esse navio está vindo De que refinaria lá fora Ele está trazendo Esse óleo básico O maior porte de navio Que a gente pode operar aqui São navios até Cinquenta mil toneladas De porte bruto Que a gente chama de dead weight Que é a carga dele total Então são navios Medianos para grandes Isso tudo para abastecer A nossa produção lá De lubrificante Ele é um óleo ainda virgem Que a gente ainda vai processar Na nossa produção Então a gente vai adicionar ele Aditivos Aí diferentes tipos de aditivos E a gente trabalha Com diferentes grupos De óleo básico Então quanto maior o grupo Mais nobre esse óleo básico é Então aqui a gente trabalha Desde o grupo 1 Até o grupo 3 Que são os óleos Que a gente usa na nossa produção Que são óleos nobres Você tem muitas placas Informando sobre segurança O tempo todo Inclusive a face Que não é bom para ficar por aqui Essa é uma preocupação constante Partindo daqui Exatamente Isso aqui a gente entende Que é um ambiente De muita exposição É um local de trabalho Que a gente não tem margem Para erro Então o tempo todo Aqui foco no meio ambiente Foco na segurança Da equipe Que trabalha aqui Na operação do navio Porque realmente Não tem margem Nenhuma para erro E graças a Deus A gente consegue manter Um bom controle Da nossa operação Bem Depois dessa passagem Bonita Aqui na região Da Baía de Guanabara Bora agora conhecer Um pouco da linha De produção Especialmente o envase Aqui no envase de óleo Nós temos 11 linhas De produção Temos uma capacidade De 18 milhões de litros Mês Produto embalado Nesse momento A gente está envasando Aqui o fresquinho De um litro Mas temos também Fresquinhos Envase De fresquinhos De meio litro Até contêineres De mil litros A gente roda Todos os tipos de óleo Toda parte de envase De óleo lubrificante É feito aqui Na nossa área Envasamos desde Produtos automotivos Industriais Agrícolas Todo esse parque De portfólio De produtos E por fim Embalagem Dos produtos Que precisam Ser embalados E também Os produtos Que saem Nos tanques A granel Ah, mas antes Desses produtos Saindo aqui Sempre tem uma Checagem Para ver se está Tudo em ordem No laboratório Em um evento especial Organizado pela MUVI Que é a empresa Responsável pela marca Móvel Na América do Sul Aconteceu essa reunião Reunião com os funcionários Direção E os embaixadores Da marca Rubinho Barrichello Embaixador da marca Junto aos automóveis Só parceria com a Móvel Como é que está? Cara É É uma parceria longa É Eles Assim São São realmente Uma família Para mim E não só No quesito de corrida Mas no quesito embaixador As coisas que eles também Já me ajudaram Com a instituição Família Barrichello Então No desenvolvimento De mecânicos Na visão que eles têm Do mundo Então Eu amo a família Móvel Leandro Léo Embaixador da marca Representando as motos Altas cilindradas E o Dentinho Embaixador de motos Que faz aí Eventos né Apresentando aí A importância da motociclada E também faz festas Para o pessoal E eu Mais uma vez né Representando a turma do trecho Embaixador Na categoria Caminhões Muito aprendizado Nesse dia E claro Muita alegria Todo o pessoal Reunindo Ensinando a gente E aprendendo também E olha Que isso é para poucos E o pessoal todo feliz É bom conhecer Quem faz o melhor Óleo lubrificante Para o país Que movimenta Todo o planeta Paradinha aqui No pátio do Poço do Este Aqui é Rio Verde 060 Só pesado Do pesado Por aqui viu Recado pessoal Mandar para nós Vamos lá O Peltron Machado Mandou essa foto Para nós Olha a linha É grande Outro cão Tudo aí Bom dia Gosto muito de ver Esse programa viu Pois nos ajuda Com informações E sempre mostra O nosso valor Parabéns Trucão Esse é o nosso trabalho Viu Peltron É mostrar a importância Do transportador Especialmente do caminhoneiro Seja ele empregado Autônomo Não importa É aquele que conduz Para a economia De uma nação E para o bem-estar Da sociedade Esse é o nosso trabalho Viu Obrigado por reconhecer isso Valeu meu irmão Tem mais recado aqui Paguinha Oi Trucão Tudo bem? Eu sou Ramalho Eu sou de Pingamanhagaba Sou operador de guindaste Planejador de movimentação de carga Está me suando uma piadinha Planejador de brincadeira Está aí Acompanho vocês direto e reto Desde os anos 80 Faz tempo aí cara Obrigado Desde a época da rádio aparecida Está aí Um grande programa Que Deus abençoe vocês Aí a foto do meu trabalho São três fotos que ele mandou Para nós aqui Do trabalho que ele faz Na tocada dele lá Como operador De guindaste Olha o guindaste Que ele trabalha Beleza Valeu grande Bração para você E aqui também Mandou um recado para nós Vou aproveitar Para dar um café para ele O Márcio Preto Márcio Preto é de Entre Rios Na Bahia Ô Trucão Estou no trecho Aguardando um carregamento De açúcar Na usina Barra Grande Na empresa Transvicon De conquista Está aí Estou aqui na frente Do meu caminhão De boa E pede um café Vamos botar um café para ele Mike Caprichando um cafezinho Lá para o nosso amigo Está aí ele Todo o pessoal lá de Entre Rios Machão Valeu ele quer um pão de serrote Também Corta um tequinho de pão de serrote Para ele Aê Boa Se você quiser tomar um cafezinho Com a gente Quiser comer um plástico De pão de serrote virtual Com a gente Fica à vontade de pedir Escreva para cá Bronca, dica, recado, alerta Um flagra no caminho Um pedido Manda para nós Valeu meu irmão É facinho viu Trucão Rúba Trucão Ponto com ponto br Legal? Manda A Mercedes-Benz Produz caminhões Que fazem a diferença Na vida de quem vive na estrada Gente que adia O aniversário de casamento Mas não adia A entrega da safra Só para a vela De aniversário do filho A mil quilômetros De distância Gente que estufa O peito para dizer Eu sou caminhoneiro Caminhoneiros e caminhoneiras Vocês fazem acontecer E a Mercedes-Benz Ouve a sua voz Uma paradinha aqui no estande Do Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Bombeiro militar Subtenente César está aqui Ele e toda uma equipe Porque esse pessoal está presente Nas estradas E também no agro Por isso que eles estão aqui presentes Subtenente A participação Do Corpo de Bombeiro Eu sei que nas estradas Vocês estão presentes Direto e reto Nas vias No mundo agro Vocês estão presentes Direto também? Com certeza Juntamente com o produtor rural No combate aos incêndios florestais Empalhadas Em matas ciliares Em áreas de preservação permanente De forma que Ajudando o produtor rural E preservando também O meio ambiente Vocês estão com equipamentos Inclusive estão aqui hoje Para justamente apresentar Para o público do agro O que vocês têm Para poder ajudá-los Sim Inclusive com palestras Educativas Exposição de equipamentos Para que o produtor rural Seja informado Como utilizar Da forma mais correta O equipamento certo Para cada tipo de atuação Você vê, né? O pessoal está sempre presente No nosso dia a dia Assim como o estradeiro E o produtor rural Bom, quem está na estrada Tem matéria para nós É o Jaime Veículos de carga Com motores elétricos Modelos movidos a gás Placas de energia solar Em baús As três soluções Têm objetivos comuns Reduzir a emissão de gases Do efeito estufa Proveniente da queima de diesel E aproveitar novas oportunidades De negócio É a contribuição do transporte Para o meio ambiente E este é só o começo As empresas que não se posicionarem Ou não tiverem iniciativas sustentáveis Com esse foco Dificilmente vão conseguir Ter um diferencial competitivo Ou vão se destacar Por enquanto é muito teste Para conferir a viabilidade Na operação Mas há uma certeza A logística vai adotar Cada vez mais Estas e outras Tecnologias verdes Para atender Aos clientes Que buscam Dar uma resposta Aos mercados De que estão aderentes Ao conceito De sustentabilidade Sim, investir em sustentabilidade Foi um bom negócio Para a Geomed Nós trouxemos resultados Muito significativos Em reduções De emissão de CO2 E também Com a abertura De novas oportunidades Em clientes Os primeiros resultados Estão aparecendo Na forma de toneladas De poluentes Que deixam de ser emitidas Na atmosfera Traduzindo A ar mais limpo É o caso Desta empresa Que comprou Nove modelos a gás Hoje Com os nove veículos Circulando Nós conseguimos Uma redução De 32,8 toneladas De CO2 Mensal Então é o que nós Conseguimos reduzir Com nove conjuntos Rodando A GNV E a biometano O que isso significa Em termos de meio ambiente? Ah, em meio ambiente Isso significa Um benefício Muito grande Porque Nós estamos deixando De jogar esse gás Para a atmosfera E automaticamente Impactando aí A camada de ozônio E fazendo as alterações E as mudanças climáticas Com os cavalos 6x2 a gás De ciclo Otto Igual a um carro A transportadora Deixa de consumir Cerca de 36 mil litros De diesel Por mês E gera uma economia Em torno de 20% Com combustível O cavalo Com esta tecnologia Original de fábrica É cerca de 60% Mais caro Do que o convencional O retorno do investimento Está previsto Em torno de 6 anos Esses caminhões a gás Estão em operações Dedicadas Atendem a clientes Específicos São contratos Mais longos E com valores Diferenciados Estamos muito satisfeitos Tanto é que a empresa Ela faz parte do nosso projeto A aquisição De novos veículos O mercado Ele tem solicitado Isso para nós A empresa Ela tem esse empenho Ela tem essa pegada E já está colocada Os pedidos De novas Aquisições De novos veículos Só aguardando mesmo A montadora Fazer a entrega As rotas São muito bem planejadas É preciso vencer Um dos principais desafios O abastecimento A oferta de postos Ainda é reduzida Nesta outra empresa Os veículos São convencionais A diesel mesmo A solução sustentável Está no teto Dos baús As placas solares Geram energia Para as baterias E elas alimentam O sistema de refrigeração E outras tecnologias Embarcadas Um exemplo Você está Duas horas Aguardando Para poder ser coletado Nesse meio tempo Você tem que deixar O baú refrigerado Para estar recebendo Medicamento Só que então Não precisa estar Com o caminhão ligado Para poder estar Girando a energia Porque com ele desligado Vai funcionar Normalmente Devido a placa solar Não faz barulho A gente consegue descansar Enquanto aguarda A coleta E traz um conforto A mais para a gente Motorista Conforto é bom sim E a redução de emissões Também gera uma satisfação Entre os motoristas Gratificante Porque A sensação De uma pequena parte De contribuição Para o meio ambiente Atualmente São 20 baús Com estas placas Mas a intenção É expandir Para toda a frota De 800 veículos Prova de que Os resultados Em oito meses De projeto Já demonstraram Que vale a pena Investir em sustentabilidade Durante os oito meses A gente está falando De um total De quase 12.500 litros De diesel Que deixaram De ser utilizados Se a gente Trouxer isso Para a emissão De CO2 A gente fala Em quase 40 toneladas De CO2 Que deixou de ser emitida Na atmosfera Os números Já falam por si só Então a empresa Está satisfeita E a ideia É expandir E pensar em outras Possibilidades De aplicação Da solução Outra tecnologia Que começa a ser Empregada Na prática Pelas transportadoras Mais atentas Com a sustentabilidade E com as oportunidades É a de modelos elétricos Essa empresa Está fazendo teste Com 30 veículos elétricos Entre Vux e Vans Os primeiros resultados São positivos Pelo menos 30% menos No custo do quilômetro Rodado Em comparação Com o veículo diesel O desafio É que o elétrico Ainda custa Cerca de 50% Mais na compra Do que um veículo diesel Outro desafio É a infraestrutura É por isso Que os elétricos Se limitam A coleta E distribuição urbana Durante o dia E a noite Vem para o abastecimento O abastecimento Pode levar Cerca de 12 horas Ainda é muito tempo Mas se houver necessidade A empresa pode investir Em carregadores Mais rápidos Novos investimentos Aliás Dependem muito Dos resultados Dos testes Um dos princípios Da sustentabilidade É ser viável Economicamente É preciso considerar Não só a contribuição Com o meio ambiente Ou o ganho de imagem E ainda a conquista De clientes Com os mesmos interesses Mas também Se atende A operação De forma lucrativa O veículo Ele é mais caro Na hora da compra Vocês já tem Uma projeção De quando Que esse investimento Deve retornar? Olha Nós estimamos Que em torno De uns dois anos Mais ou menos É uma tecnologia Muito nova A gente ainda está Medindo Muitos dados O que a gente já sabe Agora é que a operação Dela Em quesito de recarga É 50% menor Do que um veículo A combustão A expectativa É de que a tecnologia Fique mais barata E avançada Para garantir Bem mais autonomia Do que os atuais Cerca de 200 quilômetros Com uma carga completa Nos próximos anos O que a gente espera É que a cidade Se prepare mais para isso Que a gente encontre Um custo menor De aquisição dos veículos E que também As baterias Possam durar mais Para que assim A gente consiga Uma operação Com um KM Percorrido maior Hoje é um veículo Adaptado à cidade Então para coleta E entrega Ele funciona muito bem Mas para transferir De uma base para outra Ainda não é uma realidade Por conta da autonomia Desse veículo O veículo é silencioso E confortável Fácil de dirigir E ainda deixa A motorista Satisfeita Eu me sinto bem Por estar dirigindo Um veículo Não poluente Sustentabilidade É uma jornada Já começou E não tem fim O transporte Precisa se adaptar E contribuir É uma questão De sobrevivência Não só do planeta Mas também Dos negócios Que devem estar Cada vez mais Alinhados Com os princípios ESG Essa sigla Representa As melhores práticas Ambientais Sociais E de governança Ou seja Deve-se buscar O lucro financeiro Com respeito Ao meio ambiente Responsabilidade social E ética Empresarial Retrovisor Olha dentro Esse cargueiro aqui 1313 Cara preta 80 e qualquer coisa Não sei qual é Não sei Grandeleiro Tá na puxada Deve ser o vira-vira De fazenda por aqui Creio eu Dentro do quadro retrovisor Esses e outros Vale Você que tem Alguém ou você mesmo Transportou carga Dos anos 60 pra trás Passageiro a mesma coisa Manda pra nós Você tem uma foto Preta e branca Com essa aqui Olha dentro Quem mandou foi o Anderson Martins Da Daut Ele é de Camacuã Trucão Tudo bem Esse é o Caminhão do meu avô O avô dele era garoto na época Dá uma olhadinha ali dentro do caminhão O Odemar Moraes Martins Ano 58 Hoje ele está aposentado E reside em Camacuã No Rio do Sul Tem dois filhos Três netos E já tem um bisneto Tá aí né Manda parabéns pra ele O Odemar Moraes Martins Parabéns hein Olha o fordinho Que ele trabalhava em 58 Aqui ó Bão demais E era zero Isso aqui era novo Carga seca Carregado com sacaria Outra dica Mais antiga ainda Trucão e pessoal do Pé na Estrada Vem ver essa lembrança Do meu avô O Ângelo Quirino E a sua chegada Em Porto Alegre Rio do Sul A data da foto é 27 de outubro De 46 Ula lá Família do trecho Trucão Muito orgulho Viu Meu avô que está aí ali Na frente do caminhão Com um Deve ser o banheiro De gaúcho Aquele chapeuzinho Embarca de gaúcho Tá legal Que a dele era Moleque largado Ô moleque largado Tá aí Eita Se você puder Bota a foto aí Desse caminhão da gente Aqui pelo jeito É um Eu acho que é um Ciperal Não deu pra entender É um internacional Ele não mandou aqui Mas ó A foto é de 46 Ó Ó como que era a cobertura Não tinha baú Era carga seca Alô não Cobria tudo E tinha que amarrar Legal Toco Toco Rodado duplo Gostou? Boa foto hein Você tem um flagra Você tem alguém Que transportou Há muito tempo atrás Com essas aqui ó Manda pra mim Trucão Adoro esse quadro Retrovisor Manda pra gente E mais uma paradinha Para as dicas De cargas Essa região aqui É muito forte No granel Ou é adubo É fertilizante Ou é grãos Só puxa direto Aqui dessa região Aqui do Goiás Bora lá Quem tá precisando De cargueiro Tá na verdade Precisando de motoristas É a Saratoga A Saratoga Ela é de contagem Minas Gerais E tá precisando de motorista Categoria E Que conhece já do meio Pra trabalhar como carreteiro Vai puxar carretas Lá com eles né Quem vai interessar Dá uma ligadinha Procurar a Vanessa Lá da Saratoga É pertence ao grupo Grupo Toro Inclusive né Telefone de contato Lá com a Vanessa Anote aí 31 DDD 99125 3873 Peguei 99125 3873 DDD 31 Tá legal? Pode mandar direto Pra falar com ela direto Pra essas dicas aqui Dica de agregamento Quem manda é o Rocha Rocha Transporte Sorocaba A Pamela Que mandou alô Estamos agregando Cavalo trocado 6 por 2 Tá aí né É Com tag É importante ter o tag Do pagamento ali Automático Nos pedágios Se tiver interessado Que tiver interessado Uma ligação lá pra Pamela Telefone de contato Com ela na Rocha Transporte Sorocaba 15 O DDD 9970481719 97048171 O DDD É o 15 Pegou a dica? Espero que sim Se não pegou Acabou O programa é fácil 3, 4 minutos Depois que acabou O programa Já vai Pra nossa página Turcão .companel.br Ou direto No Youtube Que já tá Tudo lá Só Pega lá E a gente continua Parceiro de estrada Com o Móbil Delvac Móbil Delvac Power 15W40 Opa Além da estrada Pra vocês estradeiros Também faz parte do mundo Agro Tratores Colheitadeiras Plantadeiras Tem muito mais Vamos checar aqui o pessoal Nós temos aqui Um produto que é campeão Já é conhecido por todos Que é o nosso Power Que também Além de servir para os brutos Também serve para atender Os equipamentos agrícolas Nós temos dois produtos Muito bacanas Para transmissão De equipamentos agrícolas Nós temos o 499 Que ele atende Principalmente os equipamentos Da linha Massey Mas é um produto campeão E nós temos o 428 É um produto 10W30 Que atende os principais requisitos Das montadoras Hoje agrícolas no país Nós trouxemos também Uma linha de especialidades E aqui nós temos Como destaque A Móbil Grizz MP Que é uma graxa multiuso Que tem uma variedade Muito grande de aplicações No segmento agrícola O que vem chamando a atenção De muitos fazendeiros Por aí a fora É justamente A troca inteligente Que a Móbil apresenta Nas feiras agrícolas Tem na estrada Mas está chegando Nas fazendas agora também E o pessoal ali Vamos conferir com eles Vem cá A gente é de Uberaba E tendo no Pará também A gente trabalha Com confinamento de boi Confinamento de boi Você tem mais confinamento Aqui ou lá no Pará Mais ou menos similar Tanto aqui como lá Quem me acha Com confinamento de gado De bois Vocês também tem Movimento de máquinas Essas coisas todas Ou isso não faz parte Do mundo de vocês? Pá carregadeiras Caminhões que distribuem Alimentos Os vagões forrageiros Caminhões Basculantes Caminhão pipa E tratores De a fazenda em geral Para produzir a comida Para o confinamento Agora você está aqui em frente A algo que Muita gente não tem Muita ideia do que é isso Eu sei que o Rodolfo Francisco Já deu alguma louça Você já conhece Eu na hora que eu vi Eu imaginei Que fosse para a gente Comprar os lubrificantes De uma maneira assim A granel né E para ficar bem mais claro O Rodolfo explicou Para o Marcelo E para a família O que é uma troca inteligente Ela tem vários aspectos Primeiro Você fala De ter um produto Numa embalagem segura Temos aqui Uma bacia de contenção O tanque fica dentro da bacia Recebe a quantidade Correta de produto Que ele precisa Para aquele período Dentro da fazenda dele Nós temos um sistema De controle Em relação a dosagem Do produto Que vai ser aplicado No equipamento Então ele consegue Controlar aqui Tanto quanto está aplicando Quanto ele retirou do tanque Então tem como fazer A ferição Do estoque do produto Com muita facilidade O que saiu E o que tem ainda No tanque ainda sobrando Então é um processo Que você não tem Transbordo de embalagem Não corre risco de derramar Né Esse bico é um bico Antigotejante Então facilita muito No processo do dia a dia E com a segurança E a qualidade da móvel Agora acabamos de receber A explicação Ficamos muito satisfeitos Que realmente é algo do tipo E me pareceu Muito interessante Simplifica Faz o negócio De maneira muito mais limpa Muito mais tranquilo Na fazenda E me pareceu Bastante interessante O formato Você é produtor rural Aqui do Triângulo Mineiro E quer conhecer Toda a linha móvel Procure Apacalube Nosso telefone É DDD 31 36269240 Venha tomar um café Com a gente Deu para entender O que a móvel tem Para o mundo agri Portanto Se tem movimento Tem móvel Confere aqui Parceiro de estrada Com o móvel Delvac Antes de ir embora ainda Parado aqui no Pará de Poços Encontro Um parceiro de Rio Branco Do Acre Rodou Prada Delvac Estou indo para onde Estou indo Aqui Rio Verde mesmo Descarregar aqui mesmo Depois volto Não Depois volto Com o Sorriso Do Mato Grosso É bicho A puxada dele é nervosa E você é de onde Sou de Araguaína Araguaína Tocantins Está aqui já No meio do caminho No meio do caminho Vou descarregar aqui também E carregar lá Para o lado de Miritituba Do Pará Outra pegada nervosa Vai pegar 163 lá em cima Está bravo Você é de Rio Preto né Sim De Rio Preto Vindo para cá Daqui vai para onde Daqui eu vou para Rio Preto Agora de novo Vou carregar amanhã A tocadeira A tocadeira é mais tranquila Depende do local Você aproveita E manda um alô Para quem lá Um beijo Um beijo para minha família Um abraço Valeu Qual é o sobrenome de vocês Resende Resende Família Resende Rio Preto Um abraço para vocês Fica aqui Manda um alô Para quem lá meu irmão Vou mandar um alô Para minha galera Do Mato Grosso do Sul Do Naviraí Para a galera de Araguaína Do Tocantins Mandando para toda a galera Da estrada Uma pegada nervosa Que ele pega Miritituba Não é fácil Agora ir para o Rio Vrano do Acre Agora está bico É Porque agora tem ponte É Está certo Ficou melhor É Mandar um alô Para o meu pai Lá de Rio Branco Para toda a galera Lá da Ecoacre Meus amigos lá Beleza Vamos dar um tchau Pessoal Gente Aqui a mão está ocupada Vou fazer assim Um abraço Tchau para vocês Domingo que vem A gente vai voltar De qualquer lugar do Brasil Saindo aqui Das bandas Rio Verde E Goiás E vamos lá Para o Rio de Janeiro Tchau, tchau Vem 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 pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai Pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente estradeiro Para o progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móbil Delvac Se tem movimento Tem móvel